Eu tenho alguém que me faz feliz Que me faz sorrir sempre que eu tô mal Eu tenho alguém que cuida de mim Faz eu me sentir tão especial Eu encontrei alguém que divide o Netflix e o Spotify E que me dá presente sempre que a gente faz um ano a mais Que briga comigo, mas é meu melhor amigo E que eu não trocaria jamais Que briga comigo, mas é meu melhor amigo E que eu não trocaria jamais Feliz dia dos namorados